Achei sou eu Esqueci a moeda, não posso fugir No barco, merda, rua sou eu Primeira, você não queria cantar Me chatear Viu lá Viu lá Viu lá, viu lá, viu lá, viu lá Viu lá, viu lá, viu lá Viu lá, viu lá Viu lá, viu lá Viu lá, viu lá Viu lá Viu lá Viu lá Viu lá E me descalço no tempo do santo estou É uma gareta, a barra sem feita Onde eu vou me beijar A peça do futebol é o mar É ponto de rato do meu solistado Viu lá 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 Só do medo que faz sonhar Eu vou se emocionar Só do medo que faz sonhar Eu vou se emocionar Só do medo que faz sonhar Só do medo que faz sonhar A gente podia ter que ter sonhar Mas também mexer o meu coração Abala o meu professor Abala o seu patrão Candei a comunidade O melhor O melhor O melhor O melhor O melhor Obre! Isso tem sido a matoleira Nas cidades dessa parte a ver Obre! A gente já é no céu Estão em festa Alemão Com a atenção já chamar Lutando o que o sabedão São a nossa vez de amanhã Para querer A vida é seu povo Sous-titrage ST' 501 E a cena, e o mar, e eu volto tudo a bateria, a eleira, a presidência do meu lugar. É que eu sou cantador, tanto a casa me chamar, e me arriscar só o tempo que sabe o show. É a presidência da área sem reinar, porque eu não vou deixar, é que eu não sei lá, é que eu não vou deixar, é que eu não sei lá, é que eu não sei lá, e me arriscar só o tempo que vai sonhar, se eu sou cantador, tanto a casa me chamar, e me arriscar só o tempo que sabe o show. Eu vou chorar, só eu vou chorar Só eu vou chorar A vida, a morte, a morte, a morte E me dá um caminho Quando a terra é a porta dação A vida é a reivindicação Mas uma vez é feita no meu coração A paulha, a desculpa, a paulha, a paz E me dá um caminho Amém! Aplausos Obrigado.